Oi, pessoal! Que ótimo trabalho no escorregador! O que tem de errado com o seu brinquedo, Barry? Tom, você poderia deixar o brinquedo do Barry maior? Tchau! Legal! Uma pistola de tempo! Uau! Um dinossauro de verdade! Você quer mostrar os outros carros ao seu novo amigo? Bem-vindo à cidade do carro, Dino! Não se preocupe, Dino! Eles vão se acostumar com você! Ah, não! Jerry, o que você fez? Ah, não! Cuidado com as árvores, pessoal! Por favor, pare! Você vai machucar os nossos companheiros! Tom, rápido! Ajude o Barry! Fim! E aí, vamos lá! Barry! Cuidado! Vejam! Está dando certo! Barry! O Dino não está mais te perseguindo! Ligue a pistola do tempo! Ótimo trabalho, Tom! Você já pode sair agora, Gerd! Nossa! Precisamos limpar essa bagunça! Ótimo trabalho, pessoal! Eu espero que vocês tenham aprendido a apreciar as pequenas coisas! Oi, Tom! Ah, entendi! Você está regando as plantas! Oi, criança! O que aconteceu? Ah! Parece que a criança quer ser o Homem-Aranha! Você pode ajudá-la, Tom? Algum! Ah! 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 Tchau, tchau. Uma pistola de teia de aranha? Que demais! É hora de testar o seu novo poder, pequeno homem-aranha! Ah não! O pequeno Rocky tá atordoado e com muito medo de voar! Você consegue ajudá-lo, Tom? É muito alto! Você tá certo! Veja, Tom! O pequeno homem-aranha teve uma ideia! Não se preocupe, pequeno Rocky! O pequeno homem-aranha tá indo te ajudar! Mas como? Você tá usando uma teia de aranha pra deixar seguro o voo do pequeno Rocky? Isso pode funcionar! Você tá pronto, pequeno Rocky? Vai! Você tá bem, pequeno homem-aranha? Espera! Ah não! Parece que o pequeno Rocky tá tendo problemas na aterrissagem! A teia de aranha tá quase quebrando! O que aconteceu? O que aconteceu, pequeno homem-aranha? Ah! Você não percebeu que era tão alto? Ah não! A sua pistola não tá funcionando mais? Não se preocupe! O Tom vai dar um jeito! Não se preocupe! Uma hélice de helicóptero! Que demais! Pronto para um passeio? Ah! 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 Abra seus olhos, pequeno homem-aranha! Olha a vista! Muito obrigado, Tom! Agora o Pequeno Homem-Aranha vai pensar duas vezes antes de subir tão alto! O que estão fazendo, rapaz? Ah! Estão usando o helicóptero pra ajudar o Walter a superar o medo de altura! Viu, Pequeno Homem-Aranha? Você não precisa se colocar em risco pra ser prestativo! Oi, Tom! Preparando o café da manhã? É um bolo? Criança, você tá com algum problema? Você tava brincando de esconde-esconde? Mas o que você quer mesmo é voar? Tom, você pode ajudar? Ah! Ahahahah! Uau! É uma máquina de bolhas? Que legal! Vamos testá-la! Cuidado! Eu espero que você esteja bem! Cuidado! Ah não! É um chiclete! Agora ficou complicado! A criança pousou em um chiclete preso no telhado! Eu só espero que a bolha seja a prova de chiclete! Você tem medo de altura? Mas você estava voando! Tente rolar até a beira do prédio e deixe a bolha flutuar! Vamos, criança! Nossa, o pequeno Rocky vai ficar ao seu lado! Não precisa ficar com medo! É isso aí! Você consegue! Eu vou contar até três, só pra te ajudar a pular! Um... Dois... Três! O que aconteceu? O Tom está indo te ajudar! Uhum... 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 Aqui está a hélice! Vamos lá, bolha! Por favor! Uhum... Sim! Criança, você gostaria de voar de novo? E queria que seu amigo também viesse junto? Uhum... Lá vamos nós! Eu aposto que você gostaria de pescar um pouco com o Gary! Infelizmente, o Gary só tem uma vara de pescar! Mas o Tom é um inventor, certo? uhum... Um... kleinen... Uhum... Um... Um... Enquanto Tire que O Quatro Nenca um De Tire Que Uau! Essa vara de pescar é demais, Tom! Haha! Precisa praticar um pouco mais, Tom! Nossa! Você gostaria de provar isso, Tom? Ai! Esse suco é muito velho! Tom! Puxa com força! Você pegou alguma coisa aí! Uau! O que é isso? É um tubarão! Tom! Solta ele! Ok! Talvez dessa vez finalmente a gente pegue um peixe! Uau! Você pegou algo! Puxa! Ah não! Tom! Você vai se afogar! Faz alguma coisa! Não, não, não! Ai, ai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um resfriado deixou todos os carros doentes, Amber. A fila está ficando longa e você parece muito cansada. Você precisa de uma ajuda extra? Tom, agora que você já está bem, você pode ajudar a Amber com uma assistente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, Tom! A enfermeira robô vai ajudar a Amber. Boa escolha. Esse remédio está dando certo. A fila terminou. Mas você precisa dar uma volta pela cidade, pois tem outros carros muito doentes que não conseguem chegar ao hospital. Todos os carros estão curados. Bom trabalho. Gostaria de um sorvete? Por que você não quer um sorvete, enfermeira robô? Você acha que as bolas de sorvete estão sujas? As crianças estão se divertindo, pulando ali na lama. A enfermeira robô ficou maluca por limpeza. Ela não está deixando as crianças brincarem na lama. Cuidado, Tom! Tom, a enfermeira robô acha que você está sujo. Você quer que o Tom tome um banho na fonte? Tom, isso está engraçado. Mas você precisa criar outra invenção no lugar da enfermeira robô. Tom, a enfermeira robô acha que o Tom tome um banho na fonte? Essa pistola vai espalhar lixo por toda parte? Ah! Você está tentando sobrecarregar a enfermeira robô com o lixo. Assim ela vai ter uma pane. Joga um pouco de lixo na lama, Tom. Ela está quase entrando na lama, Tom. A enfermeira robô não quer tocar na lama. Finalmente a enfermeira robô quebrou. É um sorvete para Amber? Amber, primeiro você precisa lavar as suas mãos.